Eu recebi a palavra que Sr. Bors, o melhor amigo de Sr. Lancelot, foi visto procurando aventura em uma das forças mortas, que é muito parecido com ele, eu devo admitir. As pessoas dizem que toda a triboca está tentando pesquisar ele. Eu não acho que ele possa ganhar essa luta, mas nós podemos ajudá-lo. Ele pode se juntar na minha mesa de torno. Eu recebi a palavra que Sr. Bors, o melhor amigo de Sr. Bors, a balata sem poção. Olha aí, eu já quase fazendo merda, galera. Quase fiz merda aqui, bora. Vamos embora, mano. Leo de Grace, que é o novo cavaleiro que usa magia, é um personagem que eu pretendo usar bastante, hein? Já que a gente não tem um mago, ele vai nos servir o propósito. Encontro de Sr. Bors, missão de nível 8. O que não nos impede de trazer um personagem nível 6 e os outros personagens nível 7. Move, não, ou você está morto. Oh, caralho. Você deve estar brin... Move, mexe, não mexe ou vocês morrer. Nossa, por que você está torturando nossa língua assim? Me, tribe, rule forest. Go. Meu Deus. Viemos atrás de um cavaleiro, Sr. Bors. Não de você, está entendendo? He, enemy. You, enemy too. Tribe, eat you. Drink you blood. Ok, tem mais alguém com quem possamos falar? Beleza, ele só quer lutar o cara, então tá bom. Bufa todo mundo. Metei flechada. Morre. Passa aqui o turno. Tem como se proteger aqui? Tem. Vamos bufar. Eu esqueci, mano. Your highness? Putz, eu esqueci que... Ai, caralho. Your orders? Eu esqueci do... Do... Sir... Leo de Grants. Tá, vambora. Dá aquele porradão maroto. De arrancar sangue do nariz. Bufa armadura. Nosso FPS está tipo... Mil vezes melhor agora, galera. Tá, vamos vir aqui, vamos congelar esse cara. Por honra. Ué, não foi? Foi porque... Droga. Estava sem ponto pra congelar. Vamos só passar, então. Não se preocupe, nós temos o seu peito. Nossa senhora, quanto... Tiro nessa merda, mano. Vai tomar tiro. Nossa, que droga, não vai matar. Vou vir pra cá, pra trás. Toma. Eu ligo por honra. Vou pra cima dele. Esse grupo de inimigo é meio tricky de enfrentar, por um motivo. Eles tem arqueiros, né? Então... O Sir Peleas não faz muita coisa. Algo sério. Fiquei em si. Droga, eu fiquei de costa, mano. Vai tomar, otário. Eu já comecei perdendo vida sem motivo. Perdi HP sem motivo aqui, porque eu fiquei de costa. Eu me engano o sério de Avalon. Dando de aventuras. Mulheres para o Wu. E feijos todo o tempo. E feijos todo o tempo. Interessante. Eu vou colocar isso em bom uso. Pra cá pra trás tem alguma coisa? Nada. Nós nos empregamos. Ah! Percepção. Eu vou colocar isso em bom uso. Vamos se embora. Nós nos empregamos. Bora. Olha a árvore. Rapaz, tudo corpo a corpo. Tá, vamos bufar. Eu estou pronto. Nossa, deu muito dano. Tá, vamos vir pra cá. Vamos dar aquele maroto Overwatch aqui. Na real não. Vamos com a farmadura. Pronto. Nossa, indestrutível. Destructível. Não morre. Não morre. O que é isso? Espera, salve alguns monstros para mim! Seus ordens? Adore seu serviço, meu lord. Seu comandante? Seu comandante? Ah, eu quero pegar XP com Peleias. Mas ele é fraco, hein? Peleias é fraco demais. Acho que eu vou matar todos os inimigos. Não vai sobrar nenhum para ele. Putz, vai sobrar. Vai sobrar. Aí, ele matou. Não vai sobrar. Beleza. Porrada. Eu luto por honra. Por honra. Adore seu serviço, meu lord. Pronto para lutar. Morreu. Dead. Olha o cara ali. Isso é o que eu chamo de uma luta gloriosa. Como eu esqueci a companhia de bons knights. Se busca a batalha gloriosa. Se busca a batalha gloriosa, deveria vir conosco. Seja no round table. Eu desejo que eu pudesse. Sir Borges, isso foi um convite. Por que não aceita? Esses malditos picos. Eu... A maldição? Você está dizendo que a mulher com quem dormiu amaldiçoou você? Sim, ela fez. E eu não posso viver assim. A cursa está comendo minha alma. Ela deve ser levantada antes de eu te juntar. Ele é um sniperzão com mobilidade. Ele fez isso. Muita eles todos. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vão esperar os caras aqui, né? Vão esperar os caras virem para cima. Nossa senhora. Vamos avançar que os arqueiros são... Tomou. Beleza. Vai morrer por sangramento. Eu estou aqui para servir. Opa. A disparo preciso faz o que? Dá um hit kill? Opa. Opa. Deixa eu ler aqui. Ele gasta cada PA. Beleza. Consome PA para cada... Esperando seu comandante. Ah, deixa eu pensar aqui. Seu comandante? Você visa. Para existe. Para existir, meu ex-l腰. Para sequência, meu ex-lhe. Meu ex-lhe. Para existe. Eu vou tauntar todos os que estão aqui... Boa, todo mundo vai ter que virar em mim Agora Nas costas Pronto Vem pra cá Será que ela acerta esses daqui? Não, vem pra cá Beleza Só passar o turno Uma flechada Duas Tem mais um lá em cima Tem 20 outros caras lá em cima For king and country Eu não quero tomar flechada, mano Ficar de boa aqui, na moral Foda Com esses aqui eu vou vir pra cima que eles tem muita armadura Enquanto os turnos o alvo fica marcado Nossa, quanto dar Arrompado 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 Morre Morre Arrompado Senhor Leo de Grans Perdeu muita vida, mano Coitado Morre Morre Corre Morre Morre Como você sabe que ela é uma bruxa? Porque eu tomo uma vaga de chastidade, eu não dormo com ninguém e eu não poderia resistir Eu posso sentir isso nas minhas maldições, eu não sou eu, eu pego e comi muito Mas eu não, eu observo regras restritas como o Sir Lancelot, eu fiz de ordem de noite, essa cursa malícia está me fazendo romperem Tudo o que eu preciso saber é sobre você Beleza Recuperar a armadura, vai Eu devo confessar que não é a primeira vez que eu tive que romper minha vaga Deixe-me adivinhar, é sempre mulher Sim, ela era uma mulher, ela pediu minha atenção e morreu na minha espada Por quê? Ela estava about to jump off a tower, se o seu amor permanecer não requerido Meu Deus, e você? Naturalmente, eu salvou a sua vida, eu tive que, eu sou um knight Parece que você não devia fazer mais votos Eu concordo com o Sir Lancelot sobre isso, por uma noite, vós são os pilares da moralidade Talvez quando você os respeita Na Britânia eu fiz, mas aqui, Avalon está em ruínas, é cheio de corrupção e tentação Caramba Esse cara só tem desculpa, já ouviu bastante, vamos Ele só tem desculpa, mano Ele só dá desculpa Ele não respeita os votos de cavaleiro dele Equal shares to all Eita porra Você, aquela maldita, você desculpa a minha filha Sim, Borges está aqui, mas ele não está sozinho Entenda-o e eu vou deixar você ir Eu vou dar-lhe todo o meu trágico Minha filha foi escolhida pelos deuses Ela foi a esperança do meu povo Catelyn é uma praça sagrada Que está salvando-se por os deuses Podem... Se servir dela, né? Caramba Os deuses não compartilham nada com mortais Eu luto pela honra Eu não preciso buffar, né? Na moral Sinceramente Preciso buffar ataque aqui Eu luto pela honra Vou esperar os inimigos virem pra cima aqui Dá pra lutar bem aqui Aqui... Essa... Boa! Ele bloqueou, mas o dano é alto Seu Senhor Bate... Para o reino e o país Cara, só passa, mano Próximo turno a gente regaça Nossa Senhora Nossa Senhora É muito inimigo, cara Beleza Beleza, bufa Ataca primeiro com os arqueiros Ataca! Bom, se esse cara não morrer o fogo acaba com ele Ativando seu comandante Ativando seu comandante Ativando seu comandante Tem dono Seu ordem? Cara, eu vou bater Eu vou voltar Bate aqui Volta Merda Apanhei Tá, bate aqui Rufa armadura E aguarde na moral Putz, o sr... O sr Ager não vai conseguir bater Beleza Só passa Nossa Toma Maldita corrida não dá pra usar Tá, vamos começar a sair agora, né? Seu comandante Seu comandante Seu comandante Adore seu serviço, meu senhor Eu luto pela honra Para o reino e o país Eu estou pronto Não dá pra vir pra cá Pronto, esse aqui morreu Tá, eu preciso vir pra cá Vou avançar Pronto, bloqueou Cara Cura Recupera poção É, armadura Melhor coisa que faz aqui É recuperar armadura Aqui não tem como andar Aqui não tem como andar Ah, tem como sim Sério? Não tem como andar É... Não tem como andar Esco É... A Puxa, eu andei, não precisava, agora já era, era pra ter ficado safe com o cara aqui, vamos tomar poção, pegar bastante ponto aqui Eu estou pronto Tomara que eu não apanhe de ninguém, mano, na moral, não quero apanhar de ninguém aqui, cara, vamos ir pra esse lado aqui, pega o cara pelas costas Mano, caralho Caralho Pô, morreu Toma Não funcionou provocar Não funcionou a habilidade de provocar Mata Cara, o Sir Leo de Grants está morrendo Ele tomou muito dano nessa luta aqui Precisa ser realmente um mago de longo alcance Um mago, um mago tipo ele, não consegue não Só um mago Um mago tipo ele, é meu amigo, mas eu sei esse lugar, nós podemos restar aqui Ué Acampamento oculto, mano Um lugar para ficar calmo Não tem nada oculto aqui não Boa, estava no mapa Eu sinto refrescado Caralho, o jogo, zoado Não está oculto Olha 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 o que eu encontrei Você, maldito, night Nós te encontramos É um ambush É um ambush Beleza O seu comando? Puffa todo mundo Puffa você Vim pra cá Vim pra cá Mata esse cara aqui Vim pra cá Vou machar Nossa senhora, muito dano Muito dano que esse ataque dá Você ainda está sentindo Eu estou pronto A sua emboscada falhou, meu bom Vai fora O que a gente vai ganhar aqui? Recuperar armadura Sir Balor Não, vou usar no Sir Leo the Grace Ele está morrendo Agora acho que é a luta final Bem aqui Uma bruxa picta Ih, fodeu Olha ela ali Vambora Para o rei e o contra O seu comandante? Ufa Vamos vir para cá Matar esse cara e usar armadura Vou morrer ou não vou Meio óbvio Meio óbvio Para o seguinte Eu estou aqui para servir Primeiro Marca esse cara aqui Dá um tirão nele 28 de dano Eu estou prontos Eu estou prontos Eu estou prontos Eu estou prontos Nossa, é muito dano Ainda bem que eu usei a armadura, cara Para o rei e o país, envia-se Seu comandante Essa habilidade é maravilhosa Todo mundo vai ter que atacar ele agora Bate aqui Onde os aliados não tem ângulo, a gente ataca Sério? Que eu não posso atacar? Tá de sacanagem? Beleza Ataque Puta Tá, vamos pra cá A gente toma um ataque, não tem problema não Morreu Morreu Onde está 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 Jornar A parte A parte Isto Cara, é arriscado vir aqui, a gente vai tomar porrada É tipo, muito arriscado vir aqui Vou ficar só aqui, mano Rezando pra não tomar porrada Cuidado com seu comandante Morre Mesmo você estando com o debuff, eu prefiro eu matar você Ele não vai perder vida, né? Vou passar o turno, então Se esse cara vier pra cá, ele apanha Vou passar, mano Pufa Pufa Pugela Morre Ele é muito dano Katelyn Eu quero que você se livra a sua cursa Então é você Os que atacaram a minha tribo Você me matou em sangue também? Sua gente nos atacou, mas estamos aqui pra conversar Isso é desesperado O que você quer? Sei que não há maldição Conte-me o que aconteceu naquela noite Caraca, mano Caraca, mano Eu desejo que o senhor Lancelot estivesse aqui Seu julgamento é tão claro Bom, tá resolvido O mistério A távola redonda Caramba, mano O cara inventou que foi enfeitiçado, mano Olha o que eu encontrei Porra, Sir Boris Sacanagem, mano Terminamos a família inteira da mulher Pegamos bastante XP, mano Sir Tag retornou da peregrinação pra testemunhar o milagre Valeu Ah, tá Bom, é Sir Tag ele tinha ido num milagre que Tava rolando de Descobrir o que tava acontecendo num lugar Recuperar o Isso vai demorar tipo Três missões, cara Pra ele curar tudo Vamos colocar no rápido É que pariu Bom, galera Tem algum evento Tem evento Um estranho convite Não muito longe de Camelot Há uma torre em ruína Recém tomada por um cavaleiro louco e seu escudeiro Os aldeões aceitaram essa estranha dupla como seus protetores E não se incomodam com os delírios do cavaleiros do cavaleiro que organizam torneio e banquetes frequentados por quase ninguém Agora humilde escudeiro Agora humilde escudeiro aparece na corte de Sir Modules trazendo um convite para o próximo banquete seu senhor Cara Vamos mandar um cavaleiro pra festa Pra ver se vai dar merda Quem que a gente vai mandar pra festa Rapaz Rapaz Quem que a gente manda Vamos mandar o Sir Peleias Pronto Manda o Sir Peleias Salto Tomara que ele não morra Vou ficar muito triste Se o Sir Peleias morrer Bom galera Seguinte Hospital Sir Tager Fica aqui no hospital uma missão Sir Tager é o outro cara com duas espadas né Eu não devo ter ponto Conseguir tributo Eu preciso guardar Pra conseguir Construir mais coisa né Eu tô ficando sem recurso Sem recurso de construção Bom galera Eu vou encerrar por aqui mano Muito obrigado por terem assistido Esse foi King Arthur Night's Tale E a gente se vê no próximo vídeo Falta uma missão pra gente fazer E falou